A cidade de Capitólio está em festa. A partir de hoje tem início a 55ª Festa do Lar de Idosos. Rodeio, shows, desfile e muita solidariedade. Começa hoje em Capitólio mais uma edição da Festa do Lar de Idosos, um dos eventos mais tradicionais do município. Toda a renda da festa é destinada à manutenção do lar, que abriga cerca de 40 pessoas e assiste a outras famílias na cidade. Um trabalho realizado há mais de meio século, com muita dedicação, por centenas de voluntários que não medem esforços para manter a excelência do atendimento aos mais necessitados. O Lar de Capitólio se tornou uma referência em gestão e cuidados com os idosos. Tudo isso só é possível graças às doações dos capitolinos e parceiros. E nesta quarta-feira, terá uma das atrações mais aguardadas do evento. 18 lindas candidatas disputam o título de Rainha da Festa. O desfile terá início às 9h30 da noite. Em seguida, haverá show com a dupla Luan e Rafael. A partir de amanhã, terá o tradicional rodeio em touros, com o locutor Adriano Duarte e show com Natan e Eduardo. Na sexta-feira, o cantor Rodrigo, da banda Caipira Cautri, será a atração da noite. Já no sábado, o show fica por conta de Renan e Leandro. No domingo, haverá o tradicional almoço. A festa é realizada no recinto de festas do Lar, no centro de Capitólio. O valor do ingresso é de R$ 20,00, hoje e amanhã. Na sexta e no sábado, o valor da entrada é de R$ 30,00.